A gente vai voltar ao caso da família que estava desaparecida, dois carros carbonizados, corpos dentro, que tomam toda a atenção da polícia. E das equipes de perícia, de quem são os corpos? O caso está repleto de mistérios. A Josiane Ricardo vai atualizar como estão as investigações. Vamos ver a reportagem. As margens da rodovia só ficou o carro abandonado. O veículo tem as mesmas características do que está em nome da cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos. Ela e os três filhos mais novos estão desaparecidos. Embora esteja completamente queimado, a polícia conseguiu identificar a placa e o modelo. Os bombeiros foram os primeiros a chegar ao local. Chegarmos no local, nos deparamos com o veículo já totalmente incendiado. E pela temperatura do mesmo, percebemos que já se tratava de um incêndio que havia acontecido há várias horas. Dentro do veículo, haviam corpos carbonizados. Pela situação dos corpos, não foi possível identificar de imediato se tratava de três ou quatro vítimas. Então, deixamos aos cuidados da polícia militar e também do IML para a possível identificação. Os quatro corpos que estavam no carro foram levados para o Instituto Médico Legal de Lusiânia, que fica no entorno do Distrito Federal. O exame de DNA para identificar as vítimas já foi feito, mas só depois do resultado vai ser possível confirmar a identidade das vítimas. O carro foi abandonado na GO 436, sentido Cristalina, que fica a 75 quilômetros de Brasília. Na parte de dentro, os sinais da destruição causada pelas chamas. Não sobrou nada. O banco, o carpete e o volante foram consumidos pelo fogo. Só ficaram as luvas usadas pelos peritos da polícia que trabalham no caso. Segundo a família da Elisamar, antes de sumir, ela teria ido buscar o marido, Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, na casa dos pais dele, no Itapuã. Mas o carro só foi encontrado a 65 quilômetros de distância de lá, na rodovia de Cristalina. A gente desesperou, porque batia com a placa do carro, e o carro estava todo queimado, com o quarto corpo dentro, e a gente desesperou, pegou o carro e foi para o MLG de Cristalina, de Lusiânia. A gente pegou o carro e foi para o MLG de Lusiânia. Chegando lá, a gente tentou pegar a informação, e o cara disse que não poderia fazer o exame no dia, porque eles estavam de plotão, e a gente teria que fazer na segunda-feira. E aí, a gente pegou a localidade do carro, e fomos até o local que o carro estava queimado. Chegamos lá, não tinha nada. O carro estava totalmente queimado, não tinha nada, nada, nada no carro. E aí, aconteceu que a gente voltou para casa, desolados, voltamos para casa, sem saber o que fazer, tentando entender a crueldade que a pessoa fez com o meu irmão e minha mãe, meus irmãos, tentando entender, processar, sabe, tudo o que tinha acontecido, porque é uma tamanha crueldade o que aconteceu com eles. Em nota, a Polícia Civil de Goiás disse que montou uma força-tarefa junto com a Polícia do Distrito Federal para resolver o caso. É que os investigadores encontraram outro carro queimado a cerca de 50 quilômetros de onde estava o da cabeleireira. Segundo os agentes, o veículo é da família do marido dela. Tiago também é pai das três crianças desaparecidas, os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de seis anos, e Gabriel da Silva, de sete anos. Quando foi agora, hoje, na segunda-feira, recebeu uma notícia do carro queimado, um falho, com duas pessoas dentro, que o carro é da Gabriela, que é irmã do Tiago. Então, assim, a gente está em total desespero, não sabe o que faz, para onde, o que a gente faz no momento desse, porque não tem o que fazer, não tem, não tem. Eu estou em choque, eu não vou mentir, a minha ficha não caiu. Na delegacia, mais um boletim de ocorrência foi registrado, e dessa vez, com o desaparecimento do marido da cabeleireira, dos pais dele, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos. Além da cunhada da Elisa Mar, Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, que é irmã do Tiago e tia das crianças. Nossa, é muito ruim a sensação, você entendeu? É muito ruim, mas agora eu estou em choque, eu não consigo chorar mais, eu não consigo entender mais o que está acontecendo, eu estou tentando processar tudo o que está acontecendo, você entendeu? Mas, e só chega notícia ruim, sabe? Quanto mais investigo, quanto mais fica, mais confuso esse caso. No Distrito Federal, o caso está na sexta delegacia do Paranuá, já que a família de Elisa Mar teria saído de lá. O delegado responsável não quis dar entrevista para não comprometer as investigações. Agora, o que falta saber é, onde estão as oito pessoas desaparecidas e de quem são os seis corpos encontrados nos carros dos envolvidos? Gente, toda a força do mundo para os familiares, para a filha da Elisa Mar, vontade de dar um abraço em você para te consolar de alguma maneira. Realmente, não tem o que fazer, além de refletir, aceitar e torcer, para que as respostas cheguem, nossos sentimentos mais profundos, por tudo isso que a família toda está passando. A gente vai voltar ao vivo agora, para a frente da sexta delegacia de polícia, o Cadengue está lá e está acompanhando o movimento da polícia, que não quer dar muitos detalhes para não atrapalhar nas investigações, né, Cadengue? É isso mesmo, é um momento de cautela, é um momento de cautela mesmo. Na investigação, segundo informações, durante toda a madrugada, as equipes trabalharam, as equipes ouviram vizinhos do Itapuã, do condomínio, da família do Tiago, as equipes têm trabalhado em conjunto também com a polícia civil no estado de Goiás, Minas Gerais e, claro, também com a polícia civil em Santa Maria. E a gente tem mostrado aqui, Daniela Medeiros, que é um crime que intriga, porque como a Josiane Ricardo mostrou, oito pessoas desaparecidas, seis corpos carbonizados, dois veículos e uma distância de 98 quilômetros de um para o outro. Inclusive, a Elisa Mar, que é empresária lá na Asa Norte, tem um salão de beleza, ela estava começando a dar certo, sabe, vingar lá o salão dela, estava comemorando muito, e o Tatuzinho, Paulo Vitor Tatuzinho, ele foi até esse salão, trouxe mais alguns detalhes, e a gente está acompanhando essa história e vamos mostrar para vocês agora, dá uma olhada. Com exclusividade, nós estamos no subsolo, aqui no Bloco Comercial da 307 Norte, exatamente no salão que pertencia à empresária cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos. O local, veja só, o número 53, está fechado, no cardeato, desde a última quinta-feira, quando a cabeleireira deixou aqui um espaço onde ela atuava, justamente com os filhos e uma funcionária. Inclusive, onde na funcionária, ela deixou uma olhada de ônibus aqui nas proximidades. O que a gente percebe, nesse local onde nós estamos, há vários salões de beleza. Inclusive, segundo algumas profissionais da beleza, aqui, nesse subsolo, a Elisamar, ela estava feliz com o empreendimento dela. Inclusive, ela tinha aberto esse empreendimento, que leva até o nome dela, desde só. Elis, ela tinha feito a abertura dessa empresa recentemente, e sempre atuava. Além de ser empreendedora, ela também trabalhava como cabeleireira, aqui nessa loja que fica no subsolo do Bloco Comercial, da 317 Norte. Cadengue, o que machuca é esse vazio que fica dos espaços que antes eram tão preenchidos, né? Um salão cheio de vida, cheio de trabalho, uma mulher que está ali trabalhando, batalhando junto dos filhos, levando dinheiro para casa, no corre do dia a dia. Que força existe numa mãe dessa, que coordena uma família? É o mundo inteiro uma mãe dessa. Quando ela sai, fica um buraco. E quando ela sai e os filhos saem juntos, e o barulho das crianças, e a emoção daquela família ali convivendo, e o silêncio, isso tudo é muito difícil de administrar, de fato, e ainda mais com tantas dúvidas e com tanta dor. Existe alguma expectativa de algum anúncio, de alguma comunicação, de alguma coletiva entre a polícia, para que se saiba mais sobre o caso, Cadengue? Olha, Neila, a gente está trazendo aqui, inclusive está passando algumas viaturas, mas não tem nenhuma relação. Como dissemos, a polícia não quer divulgar, não quer se antecipar e passar alguns detalhes dessa investigação, porque é um crime delicado. Eles estão aguardando, primeiro, a confirmação. Saindo o resultado dos exames de DNA da perícia, primeiro, falando do Clio Preto, que seria, então, o carro da Elisamar, que foi encontrado próximo à Cristalina. confirmando, é o corpo da cabeleireira e dos três filhos, das três crianças. Na sequência, confirmando, quem são as pessoas encontradas mortas dentro do Siena, lá próximo do Junaí, a polícia vai se manifestar e, claro, tentar aí já fechar esse quebra-cabeça. Porque ainda existem duas pessoas que estão desaparecidas. São oito no total. São famílias, duas famílias pelo menos, angustiadas. A família da Elisamar e a família do Tiago. É um crime muito misterioso. Como eu disse mais cedo, muita gente passa aqui e deduz o que aconteceu. Traz informações que, às vezes, não batem. Informações que podem ajudar a polícia. Então, nesse momento, a polícia ainda não se pronunciou. A família está muito abalada, está em choque. A família não quer falar muito. Está acompanhando o trabalho policial. E quem está em casa, em Toro DF, na região de Junaí, na região também de Palmital, lá próximo, na região de Cristalinha, na Lusiana, pode denunciar através do 197. Todas as informações são necessárias para desvendar esse crime misterioso. Algo terrível aconteceu com essas pessoas. E, claro, a polícia quer encontrar os responsáveis por isso. Está certo, Cadengui. Isso é o que a gente chama de tragédia familiar. E, olha, ainda nessa edição, a gente traz uma informação de Goiânia que está vindo para nós sobre a identificação dos corpos. E assim que esse material estiver pronto, a gente passa aqui. A gente passa aqui.